Música Líder Nacional Kairala Sanang Guzmão entrega a farda jogo para a juventude e bebora. Líder Nacional Kairala Sanang Guzmão, hakat mai bebora, nebeho entusiasmo se juventude, la barquicoan inclui Ferik Nukatua Sira simulíder resistência nem. Comendade Sira haxolok o presidença líder nacional ne, hodihusua saifoto hamutuk, bibang nemos sanana fahesate balabarik Sira, inclui Ferik Nukatua Sira. Hafoine Kairala Sanang Guzmão entrega a farda zogunian, ba joventude Sira nebe partecipa hela zogutaxa sanana, nebe realiza iha campo futsal bebora. Comendade Sira-mos, convida Sanang a rim o café. Hafoine Sanang acompanha honi a segurança pessoal, fila fali banhi a residência. Zim Fernandes, Jemen. Zim Fernandes, Jemen.